Me desculpem, mas não coisou ainda, mas é só esperar que nós entrem no jogo. Olha aí galera, esse é o jogo. Ele é muito bom, você pode jogar ele. Primeiro eu vou mostrar como era eu antes. Antes eu não tinha nada. Como é o que você não começou a apostar lá? Não sei, não sei, não sei. Eu posso comprar esse fumo aqui, olha. Tem muito fósseis. Olha que nós estamos no tenedor. Isso daqui tem mesmo. Por que é isso, galera, eu quero mais botar no new jogo. agora vou mostrar os peitorais as armadilhas as referências que eu posso comprar tá vendo? aparece aquilo ali tá vendo? e essa aqui a gente vai usar depois lá no outro vídeo e essa aqui nós vamos já muito carnaval mas beleza depois galera a gente vai ter isso e isso de xuriken tá beleza galera agora eu vou jogar pra vocês irem jogando tá muito bom vocês irem jogando vocês irem um maio e irem jogando beleza aqui aqui vamos sair agora galera é é desculpa inglês no vi 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 Ai droga, é difícil esse cara E eu vou jogar o outro jogo mais lindo que é esse É o mais lindo É um jogo muito bom É, não vou explicar o meu time de hoje Não é o meu time de hoje, eu vou comprar o outro Tá, moleque Eu vou mostrar o outro que eu vou pegar por trás Vai dar a faca role de hoje Olha galera, tá, tá Eu era a primeira vontade, eu me desci Olha, olha galera Vocês viram aqui a tenda? Estando O ninja que a gente Foi ruim de moeda Mas não tem nada não Vocês viram como jogar bom? Agora vamos Para outro Jogo Volta já galera